Conseguimos conceder mais um tempinho de fôlego para as pessoas aproveitarem o refis. Ele venceria em dezembro de 2023, mas nós conseguimos aumentar esse período de desconto para todos que querem fazer sua quitação de débitos com a Prefeitura Municipal de Alto Garças. E se você que tem algum débito atrasado, aproveite que você tenha até 17 de maio e você pode ter um desconto até 95%. Então aproveite a população de Alto Garças e venha até o Tributos e faça a quitação dos seus débitos. É importante a gente sempre destacar a secretária aqui, estando em dias com o município, retorno em qualidade de vida para a nossa cidade, para toda a população. Ah sim, com certeza. Como a gente sempre fala, entra recurso próprio para o município. E o recurso próprio, você pode estar colocando esses recursos, alocando na saúde, na educação, na pavimentação urbana e muitos outros mais. Então assim, são possibilidades de você investir no nosso município. E é importante a gente falar então para aquela pessoa que está em dívida com o município, o prazo foi estendido e como que funciona? Só buscar o setor de tributos, como que é? Isso, né? Graças a Deus conseguimos estender o decreto até 17 de maio. Então aqui você pode vir até o Tributos, conversar com as meninas, aqui com o Roberto, que não é só menina, a gente não pode ler, pode esquecer do Roberto. E aí solicitar que eles façam uma análise de como que estão os seus débitos no município. E aí as meninas já aplicam aqui os descontos.